Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui na TV A Assembleia, conversando sobre a nossa saúde, sobre os problemas que impactam diretamente a nossa condição de vida A condição de vida daquelas pessoas que amamos. É muito bom a gente aprender a cuidar melhor da nossa vida, não é mesmo? Das pessoas que amamos, da nossa família e é por isso que nós estamos aqui hoje Para te ajudar a cuidar ainda melhor da sua família. E hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo Um assunto que é, olha gente, é universal. Todo mundo precisa conhecer um pouco mais sobre isso Precisa se aprofundar nesse tema. Não há como fugir que isso está diretamente ligado à qualidade de vida Bem como à saúde, ao bem-estar, que é a nossa alimentação Não é segredo para ninguém que ter uma alimentação saudável é sinônimo de saúde Mas a gente esquece disso, não é mesmo? Esquecemos várias vezes Precisamos lembrar e saber que a alimentação, a boa alimentação Evita o número significativo de doenças Bem como os bons hábitos de vida De não fumar, de praticar esporte Parece até que a gente está conversando uma coisa que ouve todos os dias Mas é verdade, gente, não podemos fugir disso E é por isso que nós vamos conversar hoje com a médica do esporte, a nutróloga Clarissa Rios, que está conosco Vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse mundo mágico da nutrição Que nos favorece, que favorece as nossas células e evita doenças Clarissa, muito obrigada pela sua participação Seja bem-vinda ao programa Viva Saúde Muito obrigada, Amir É um prazer enorme estar aqui com vocês Falando um pouquinho sobre isso, sobre saúde, sobre alimentação saudável Sobre o quanto faz diferença a gente ter um estilo de vida mais ativo Para a gente se prevenir de ter várias doenças no nosso processo de envelhecimento E também para a gente ter mais qualidade de vida Para a gente viver melhor, com mais disposição E o básico é o básico Parece mesmo que a gente está chovendo no molhado Mas é isso mesmo É a gente cuidar o nosso básico Que seria uma alimentação mais saudável Uma alimentação mais balanceada E o movimento físico Que faz parte do nosso corpo se movimentar E a gente tem ficado tão parado nos últimos anos Parece que cada década As profissões são profissões mais sedentárias A vida fica de difícil movimento E a gente está acumulando diversas alterações na nossa população Como a gente estava bem falando agora Em relação, por exemplo, à obesidade Que vem crescendo exponencialmente, né? Pois é, doutora Clarice E a gente já começa, então, trazendo esses dados importantes Dados bastante impactantes Gente, olha só Olha o que eu vou falar Escuta bem o que eu vou falar para você agora Dado do Ministério da Saúde Que mostra Que, olha só, gente Mais da metade da nossa população Já está acima do peso 55,7% da nossa população Está acima do peso E dessa turma, olha só 20% já é considerada obesa Ou seja, os dados do Ministério da Saúde Comprovam uma realidade Que a gente consegue enxergar Com os nossos próprios olhos Basta a gente observar na rua Observar na nossa família A gente consegue ter essa realidade Muito próximo da gente Mas é uma realidade extremamente comprovada Então, doutora Clarice Isso realmente é um dado alarmante para a gente Mais da metade da nossa população Já tem sobrepeso Isso é preocupante Muito preocupante É muito preocupante, Mirna E eu tenho insistido Muito na questão das nossas crianças e adolescentes Porque existe uma situação Nossa, estabelecida com o tempo Que é a quantidade de gordura corporal Que a gente tem Existem algumas fases da vida Como o primeiro ano de vida E depois nos picos de crescimento Que é lá mais ou menos com 6 anos E depois lá na pré-adolescência Com 11, 12 anos Onde há uma replicação celular muito grande A gente tem que se replicar Para poder crescer, né? Então replica células de osso Replicam células de gordura Replicam células musculares Então se nessa fase A gente estimular um comer exagerado Uma quantidade de calorias muito grande A gente está também replicando células de gordura E essas células de gordura Elas vão conviver conosco Para o resto da vida Então toda vez que a gente encontrar Crianças e adolescentes obesos Nós vamos ter uma chance De mais de 90% Dessas crianças serem obesas quando adultos Então eu tenho agora Ultimamente batido muito nessa tecla Do vamos começar uma alimentação saudável Em família Porque a gente precisa deixar esse legado Também para os nossos filhos Para que lá no futuro Eles tenham uma vida mais saudável E tenham mais facilidade De controlar o peso corporal Porque se a gente deixar Eles replicarem muitas células de gordura Nós vamos ter sempre uma sinalização Na nossa memória No nosso cérebro De que a gente precisa comer mais Então Essa população toda Que a gente está vendo De pessoas acima do peso São reflexo de várias situações De condições de vida Que a gente tem E claro Nosso assunto de hoje Da alimentação A gente tem buscado muito Alimentos mais fáceis E fast food Na nossa corrida Na nossa correria do dia a dia E a gente tem se esquecido De comer as coisas mais naturais As coisas vindas da terra Que tem mais nutrientes Que tem mais fibras Que tem mais coisas Que fazem bem para nós E estamos nos deixando levar Por essa rotina meio corrida Para alimentos não tão saudáveis E a obesidade é fato Hoje em dia Se a gente passear na rua Mesmo como você falou Olhar para a nossa família Quantos estão com peso adequado E quantos estão acima do peso Certamente Como os dados mostram Mais de 50% da nossa família Deve estar acima do peso Pois é E você falou um ponto muito importante Sobre os adolescentes E tanto na infância Quanto na adolescente O que comer Gente, observe O que comer O que uma criança vai comer O que o adolescente vai comer Os pais Os familiares Eles têm muito mais domínio Do que um adulto Um adulto Ele tem total liberdade A criança E o adolescente Não Eles são mais conduzidos Mais conduzidos pelos pais Mais conduzidos para dentro de casa O almoço que eles vão almoçar Vai depender do que A família vai escolher Colocar na mesa Ou seja Isso está completamente ligado A uma responsabilização Mais coletiva É uma responsabilização Que vem dos pais Que vem dos cuidadores ao redor Que precisam realmente estar estimulando E ali por mais que seja É difícil A gente sabe A criança vai pedir também Quando ela já conhece Ela vai pedir os sabores Que ela gosta mais Vai pedir o biscoito Mas os pais ainda Dependem desse poder Tem esse poder ainda De ordenar De organizar isso Doutora Clarice É importante Por regras Isso Às vezes eu acho Que a gente está Sendo pais Com menos regras Do que a gente teve E não sei se é um certo medo Que a gente tem atualmente De não impor tantas normativas Dos nossos filhos Mas essa construção Do paladar É uma construção coletiva E deve ser feita Desde a infância Muitas vezes eu tenho encontrado Pais que dizem assim Para mim Ah, mas ele não come nada Ele só come porcaria Aí eu pergunto assim Mas e quem é que compra Essa porcaria? Porque se a gente não tem Casa disponível A gente não trabalha O paladar da criança Para um refrigerante Por exemplo Ele não vai saber que existe Ou se ele toma só De vez em quando Ele vai entender Na cabeça dele Que de vez em quando Ok A gente come um salgadinho A gente toma um refrigerante Mas que na maioria dos dias A gente come comidas Mais saudáveis Então faz parte Dessa construção familiar Uma alimentação Mais rica em nutrientes E muitas vezes Acontece também, Mina Da mãe estar acima do peso Ou o pai estar acima do peso Eles precisam entrar Em uma dieta mais saudável Para conseguir controlar Para conseguir diminuir um pouquinho Mas aí só eles entram E o resto da família não Então é muito difícil Uma pessoa só manter Uma rotina alimentar Completamente diferente Do resto da família Então por isso que a gente Está falando aqui Eu acho que o assunto Importantíssimo É a mudança do estilo De vida alimentar De toda a família E aí construir Certos momentos Que ok Nós vamos comer uma pizza hoje Na semana que vem Tem aniversário A gente vai fazer bolo Mas que na maioria dos dias A família toda Tem uma alimentação Mais saudável Para que todo mundo Consiga construir Esse paladar juntos Pois é E isso é muito importante Gente Nossa Eu fico impressionada Eu agradeço tanto A minha mãe Porque ela me impediu Tanto Isso Lá atrás Ela me impediu Tanto de consumir Aquilo que eu Enquanto criança Queria só consumir E hoje eu agradeço Tanto a ela Que poderia ter sido Um prejuízo muito maior Se ela tivesse deixado No meu domínio No meu domínio E hoje a gente reconhece De fato Essa importância Por mais que Quando somos adultos Temos os nossos hábitos Vamos adquirir Mas na infância Tivemos uma base boa Que já vai ajudar no futuro Claro E a gente também É exemplo para outras pessoas A gente não é exemplo Só para os nossos filhos O que a gente come Mas a gente também É exemplo Quando a gente trabalha A gente também é exemplo Com as pessoas Que a gente convive Eu costumo brincar Que eu sofro bullying Em todos os lugares Porque eu chego No hospital para trabalhar E as meninas já falam Ih, hoje a doutora Fitness Que está aqui Meu Deus Então o que você vai pedir De lanche hoje O que nós vamos comer Doutora Fitness está aí Eu acho o máximo Porque nos dias Que eu estou no trabalho A alimentação de todos muda Então ninguém pede refrigerante Ninguém pede aquela gordice Do final da noite No plantão A gente pede frutos A gente sente e come juntos Então a gente vai transformando Também A alimentação das pessoas Que estão ao nosso redor Quando a gente tem Essa consciência Alimentar Que a tua mãe Ainda bem, né Ainda te ensinou Desde pequena A ter essa consciência alimentar Porque quando adulto É muito mais difícil De mudar as coisas Muito mais difícil E olha só Você tocou no ponto importante Sobre a alimentação coletiva Doutora Clarissa A dieta Ela é de extrema importância Fazer uma boa dieta Uma dieta que seja sustentável Hoje a gente percebe Que muitas pessoas Fazem dietas drásticas Para alcançar Muitas vezes Muito mais preocupados Com a beleza física E menos preocupados Com a saúde Quando você é mais jovem Quando você tem Algumas condições atreladas É diferente Ele já faz Uma dieta mais Pensando na saúde Mas hoje No geral A gente observa muito Essa loucura Da busca pela dieta Por conta do corpo Dos sonhos E aí Na maioria das vezes São dietas absurdas Que não se sustentam A longo prazo Ou seja Se não se sustentam A longo prazo Daqui a pouco Você não vai aguentar Mais aquilo E vai cair novamente Para o que era Vai querer voltar Para aquela velha alimentação Como é que deve ser Essa readaptação Essa reorganização Alimentar? Eu acredito Que elas não são Dietas interessantes Porque são muito Rescritivas E ainda por vezes Não são nada saudáveis Porque a gente Está provocando No nosso metabolismo Uma falta Por exemplo De nutrientes Tem uma história Muito legal De uma pessoa Que trabalha Com divulgação Na internet Que é muito conhecida É uma brasileira Uma modelo brasileira Que mora nos Estados Unidos E ela era Super restritiva Na alimentação Para ter aquele resultado Estético Que a gente via No Instagram E aí ela engravidou E aí quando ela engravidou Ela começou a ir no médico Com frequência Por causa da gestação E ela percebeu Que ela tinha Diversos déficits Nutricionais Faltavam várias vitaminas E vários nutrientes Que ela não ingeria Por causa daquela dieta Muito restritiva Que ela fazia Para conseguir manter O corpo Tão com baixo percentual De gordura Como ela tinha E mais músculos Então nem sempre O que a gente está vendo Aquele corpo perfeito Aquela imagem Que a gente tem Às vezes Que a gente traz Na mídia Da mulher Com o corpo Mais sanado E bonito Crescer assim Nem sempre Aquele corpo Ali é tão saudável Nem sempre A Clarice Significa Que ela vai ter Um envelhecimento saudável Que ela não vai ter Doença no futuro Então a gente tem Que pensar sempre Numa alimentação Que tenha mais componentes Que vão nos trazer Mais saúde Então isso É uma coisa Que a gente tem Que levar bastante Em consideração Fazer uma dieta Restritiva Para perder peso Em um mês E não fazer exercício Não dar o show de vida Na hora que voltar A comer um pouco mais O nosso corpo Volta A ter aquela reserva Que tinha antes E muitas vezes Pior Porque como ele Passou esse momento De estresse Muito grande A tendência nossa Lá no nosso Cérebro lá Irracional É guardar um pouco Mais de energia Porque pode ser Que esse corpo Resolva fazer isso De novo comigo Então esse efeito Sanfona Que a gente vê Ganhar peso Emagrecer Com essas dietas Meio loucas Assim Meio Feitas aí De cópias Da internet Elas vão trazer Sim prejuízos Porque elas vão aumentar Provavelmente O número De células De gordura E a sinalização Dos hormônios Para diminuir A saciedade E aumentar a fome Porque momentos Muito críticos De dietas Muito restritivas Vão fazer esse efeito Rebote depois Olha só gente Quantas informações Importantes Não sai daí Que a gente vai A um rápido intervalo Daqui a pouquinho Nós vamos continuar Conversando com a doutora Clarissa Vamos falar Sobre doenças crônicas E como a alimentação Pode interferir Nessas doenças E como a alimentação E aí Legenda Adriana Zanotto